Nova Manhã, Mundo ESG, com Sônia Consíglio. O tema desta semana da coluna ESG é reciclagem e a gente acompanha agora. Bom dia, Mundo ESG, começando mais uma semana e com um convidado especial. Essa semana nós vamos conversar com o Rodrigo Petri Terra. O Rodrigo é sócio do Almeida Advogados e consultor jurídico do Instituto Nacional da Reciclagem, o Inespa. E essa, então, vai ser a nossa temática nessa semana. Rodrigo, muito bem-vindo ao Mundo ESG. Muito obrigado. E eu já vou começar aqui pedindo para você explicar o que faz o Inespa. Ele foi criado em 1975, quando pouco ainda se falava em reciclagem, pelo menos não com o conhecimento de hoje. Então, eu queria que você começasse explicando o que como atua o Instituto, falando também das evoluções que você vê aí na agenda da reciclagem desde daqueles, né, de 1975 para cá. Explicando, por exemplo, quais são os agentes que compõem a cadeia de materiais recicláveis. Bem-vindo. Muito obrigado, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Fico honrado de estar aqui presente nessa semana, falando sobre um assunto que eu amo falar, que é a reciclagem. Eu vou começar respondendo a sua pergunta do final e depois contextualizo um pouco mais sobre o Instituto, porque eu acho que vai fazer mais sentido. E para a gente contextualizar a cadeia de reciclagem, é importante a gente diferenciar três palavras que são muito importantes, que é o reciclável, a reciclagem e o reciclado. O reciclável é aquele material que é potencialmente reciclável. Existem diversos materiais que são potencialmente recicláveis, mas se eles não passarem pelo ato de reciclar, que é a reciclagem de fato, eles jamais se transformarão em um material reciclado. E aí, fazendo essa diferenciação entre essas três palavras, a gente consegue explicar um pouco sobre a cadeia de reciclagem. A cadeia de reciclagem, basicamente, é formada por três grandes elos. A gente tem ali no elo inicial os catadores, cooperativas de catadores, que é o elo responsável por fazer uma primeira triagem, uma coleta dos materiais. A gente tem no elo intermediário, no segundo elo dessa cadeia, as empresas processadoras, que nós chamamos, que são aquelas, de fato, responsáveis pelo ato de reciclar, de transformar aquele material que era potencialmente reciclável em insumo reciclado. E a gente tem como um terceiro elo dessa cadeia a indústria de transformação, que é o cliente final da cadeia de reciclagem, que, dentro do seu contexto empresarial, opta por adquirir a matéria-prima virgem, extraída da natureza, ou a matéria-prima reciclada, o insumo reciclado, que é comercializado por essa cadeia. Feita essa contextualização a respeito da cadeia, o INESFA é o Instituto Nacional da Reciclagem, que foi fundado em 1975, há quase 50 anos, e, basicamente, é um instituto que representa, em sua grande maioria, esse elo intermediário da cadeia, as empresas processadoras. Inicialmente, o Instituto foi concebido para representar as empresas processadoras de sucata ferrosa. E, com o passar dos anos, foi-se vendo a necessidade de se representar a cadeia de reciclagem como um todo, e não apenas do material ferroso. Hoje, então, o INESFA representa toda a cadeia de reciclagem dos mais diferentes materiais. O ferroso, o papel, o papelão, o vidro, o resíduo de construção civil, o plástico, enfim, materiais eletrônicos. E esse é o papel do Instituto hoje, representar essa cadeia perante governo e autoridades, para que a gente possa discutir políticas públicas para fomentar a cadeia. Maravilha, muito claro. Vamos conversar sobre isso a semana toda. Vamos, contem comigo. Até. Maravilha, muito claro.